oi oi gente tudo bem com vocês seguinte neste vídeo estou aqui no murder porque o px y z peto mandou bem assim pra mim eu tenho um desafio para você no próximo vídeo só ficar com shift o tempo inteiro eita então esse é o desafio de hoje entendeu ficar no shift o tempo todo então na hora que eu pôr no shift eu não posso mais chegar lá 321 pronto não posso mais sair do shift mas o bomba eu já escutei facada o bom que eu posso entrar em primeira pessoa eu não sair do shift entendeu ainda todo shift porque vai estar com a bolinha no meio então consegue saber se eu sair ou não do shift entendeu mas é sobre isso só que eu vou ficar mais assim mesmo para ficar mais justo desafio sabe só que eu não posso sair do shift é complicado tipo assim o shift é bom mas ao mesmo tempo não é tão bom sabe às vezes ela ajuda às vezes ele atrapalha eita mano sabe que esse bacon aqui esse bacon também suspeita em olha tem a primeira pessoa mas não sai do shift mano nossa eita mataram bacon ali esse menino de amarelo aí eu acho que é ele aí não é então asqueira meu deus moço 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 eita eu pensei que era aquele menino lá embaixo de amarelo mas não eita ele tem ghost ai eu vou morrer é esse jogo ah mano nem usa ghost ai moço do amor de deus ô vira pro player né gente quem usa ghost em 2022 quem é o pro que usa ghost em 2022 cara se tu é pro tu não usa ghost entendeu mas se tu não for pronto usa ghost entendeu aí vai matar sem precisar de usar ghost eu tô sentindo eu sinto ai meu deus vamos não sair ainda ah ele tá de ghost eu matei ele meu deus ainda tô no shift gente meu deus o que foi isso não não amei ficar no shift muito bom gente muito obrigado quem mandou esse desafio começou aqui então vamos lá e eu já estou aqui no shift novamente e eu sou inocente tá bom só até com uma plaquinha aqui ó só você clicar no 2 e cv aqui clica no e vai escolher sua plaquinha entendeu não tem necessidade nenhuma de sair do shift mano não tem necessidade de uma mas já tem meus suspeitos já em esse menino é um deles um deles em opa aí o bacon aqui ó o bacon bacon não bacon é o baquito indicado xerife nessas horas vai ser vai bem com o mato xerife por favor para pegar a ganha e ganhar entendeu vai por favor vai bem com o confio seu potencial bacon eu confio bem com esse bem que tá meio meio assim sabe andando meio batendo batendo a cara na parede mas tudo bem mano não nossa não me viu ainda tá pelo tempo até pegar o doce mas tudo bem eu vou seguir ele gente eu vou seguir porque porque eu tenho que seguir entendeu porque vai que né vai que ele mata o xerife eu tenho acho eu não vou entrar ali vai eu não vou arriscar eu vou vir aqui eu vou dar de vou nada porque eu não vai lá gente vocês vão lá eu vou não tá bom deixa eu aqui que é tio eu tô catando meus doces aqui entendeu enquanto tá beleza né já ganharam a vida beleza pelo menos talvez não mas talvez nada que só peguei 14 doces mas vamos sair do shift entendeu começou aqui então vamos lá novamente estou aqui no shift ainda não quebra o desafio oi moça eu sei que é murder não é ela beleza você acredita que eu fui murder e não gravei mano simplesmente fiquei parado não gravei fiquei parado e já ter gravado que ódio a eu mudei de servidor pra mim e ver se eu sou murder mais fácil agora porque se eu continuasse lá ia demorar muito porque como a chance abaixa pra um por cento né quando você é murder é muito raro você ser murder quando você é é quase impossível você ser de novo entendeu aí você é o servidor pra ter ver se tem uma chance de alguma coisa mas por enquanto não eita tem um corpo aqui em opa se tiver alguém aqui dentro é um morrer eu não sei não é invocar até esses doce que eu tô sentindo que eu vou dar de cara com o murder eu tô indo atrás de onde ele passou tem um corpo ali que passou por aqui e agora a gente eita mais um ali eu tô sentindo que eu tô se aproximando escutar uma facada e eu passo aqui tem um corpo a gun não tá aqui gente agora será que o murder tá aqui eu acho que ele tá lá fora eu tô escutando doce lá fora tô escutando barulho de doce bem longe entendeu eu sinto que só tem eu na partida agora por algum motivo será que só tem eu na partida ai tem alguém com efeito de fogo ali mas vai ter como desativar o efeito de fogo se você mata a pessoa não dá o efeito entendeu então pode ser qualquer pessoa qualquer pessoa que surgir na sua frente você pode suspeitar dessa pessoa ser um murder eu também não posso esquecer de tirar eu vou acabar tirando o chifre obrigado a você muito obrigado tá bom já senti a qualidade de cara com o murder Começou aqui então vamos lá eu sou inocente de novo e eu tô sentindo que eu vou ser inocente pra sempre agora não tem como mais ser murder e o murder já passou aqui ai meu deus acho que vai vir daí de cima certeza na verdade porque se acabou de morrer alguém ou eu vou dar de cara nesse duto aqui quer ver nossa mano mas eu assisti o que é meu deus tava só se aproximando da escada eu vi só uma faca voando na pessoa coitada pessoa coitada da peixoa meu deus cadê ai é a bacon é uma bacon a murder ai não não ela vai vir atrás de mim ela não vai atrás da menina quem aposta quem aposta que ela vai vir atrás de mim não vai se não vai não ela não veio aqui beleza eu tô bem mas bem travado assim sabe nada demais mano eita será que ela vem atrás de mim será acho que ela vai passar pelo duto ela tá bem ali meu deus socorro deus socorro bacon não vem aqui não bacon por favor ela passou lá no detector calma que eu vou ficar aqui só olhando ai que bosta eu apareci ali velho moço moço cuidado eu vou sair daqui eu tenho certeza que ela vai vir nessa tubulação aqui certeza que ela vai vir aqui mas gente cadê a gun não sei velho ah ela tá indo atrás do menino mas agora vai vir atrás de mim ela parou no meio do caminho e desistiu de seguir o menino tá sumiu ali gente meu deus será que a gun tá aqui embaixo eu vim aqui embaixo pra ver se tem alguma coisa aqui não tem nada só tem muito doce tá melhor do que nada vou catar tudo então de uma vez ai veio cadê esse xerife eu acho que não tem mais xerife não porque eu nem escutei barulho de nada até agora que estranho ah agora escutei xerife tá vivo ou as vezes não é o xerife é alguém que só pegou mesmo a arma eu tô escutando eu tô tá pra ser escondido aqui ah não matou xerife eu vou ficar aqui eu não vou arriscar sair daqui eu sair daqui vai dar ruim eu tenho certeza vai dar muito ruim isso aqui velho eu vou ficar escondido aqui eu quero nem saber vou ficar escondido calma tem uma pessoa morta aqui eu acho que eu vou esperar o tempo acabar porque não tem o que fazer se eu sair daqui eu não vou sobreviver boa nossa eu ainda consegui velho boa mas o tempo também eu acho que acabou ou ela saiu do jogo não sei é acho que ela saiu mesmo bom gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado tá bom se vocês quiserem que eu faça mais desafios manda nos comentários que eu vou tá fazendo tá bom ou se vocês podem mandar nos cards ou ai nos comentários do vídeo mesmo tá bom mas é isso gente deixa o like ai e até o próximo vídeo fui tchau tchau tchau